Olá, bom dia! Hoje na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff, apenas uma reunião marcada agora para as 9 horas da manhã com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Hoje a presidenta Dilma Rousseff deve enviar ao Congresso a sugestão de plebiscito para a reforma política que acontece para a reforma política. Essa sugestão vai passar ainda pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral, que vai definir aí o prazo para que esse plebiscito aconteça. Mas a presidenta Dilma Rousseff espera que esse plebiscito aconteça e que já passe a valer a reforma política a partir das próximas eleições, nas eleições de 2014. E mudando de assunto, falando agora de agricultura, chega hoje ao estado de Pernambuco 25 mil toneladas de milho para atender criadores da região. Essa é a terceira remessa de milho que o governo federal envia aos estados do Nordeste. Leandro Alarcon, direto do Planalto.